E aí pessoal ligado aqui no canal do Hydroplains, tudo bom com vocês? João Pedro aqui outra vez, e hoje galera eu estou trazendo aqui mais um vídeo de Guitar Hero 3, não, isso aí foi só pra ficar na rima, é brincadeira, é mais um vídeo aqui de Guitar Hero 4, Guitar Hero World Tour, e eu vou estar trazendo pra vocês hoje uma música que eu gosto bastante, que é a música Bom som da Bandetokyo Hotel, quando eu comprei esse jogo e eu estava jogando ele pela primeira vez, eu estava zerando, eu vi que tinha essa música, eu fiquei muito contente porque é uma das músicas, é uma das minhas músicas prediletas, eu gosto bastante, desculpa pela minha voz, pelos erros que vai acontecer durante o jogo, porque está muito frio aqui no Paraná, como eu já vi falando nos outros vídeos, E com isso, bom, aí vocês perguntam, por que eu vou errar, né, em algumas notas, porque eu não estou com aquela, meus dedos estão gelados, e eles, os movimentos ficam restritos, tipo, eu tenho uma restrição em relação aos meus movimentos dos dedos, então, eu fico com menos velocidade, e aí eu posso chegar a errar, entendeu, e aí meu computador pega pra me ajudar e joga um lag aí pra mim, mas isso é normal, né, Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, se você está gostando, já deixa aquele gostei, Ai, cacete, eu vou saber que eu ia errar Eu vou estar deixando, é, o volume da música, igual da minha voz, pra vocês poderem escutar só a música também, e não só a minha voz, Eu, eu praticamente não estou escutando muito a música, porque é o seguinte, eu gravo a minha voz, eu não gravo com o microfone, Porque quando eu comecei a gravar com o microfone, eu percebi que ficava com o som muito baixo, então, o que que eu fiz? Bom, tem que dar um jeito nisso, né, eu peguei a câmera que eu gravo os vídeos de Xbox, e eu percebi que o áudio dela é muito bom, muito bom mesmo, Chega até a ser melhor do que vários headsets por aí, então, aí, o que que eu resolvi fazer? Bosta, cara, eu resolvi fazer assim, eu gravo com a câmera, eu ponho a câmera aqui apontada pra parede, ela grava um vídeo, Já fica aí uma dica pra vocês também, que tem câmera digital com um áudio bom, e não tem aí aquele microfone, ou aquele headset bacana, né? Aí, eu pego, faço assim, eu gravo o áudio com ela, e isso pra você ver, olha o que que é, é, a inspiração, tipo, olha o que que é a força de vontade, Aí, eu pego, gravo o vídeo aí, eu tô falando, tô até errando, né, eu pego, gravo o vídeo, aí, depois que o vídeo dá gravado, eu passo pro meu PC, e formato ele em MP3, sai só o áudio, aí eu pego e coloco nos vídeos, aí fica com esse áudio, ponta aí nos últimos tempos, é, bem diferente dos que veio nos meus primeiros vídeos, filha da polícia! Nossa, parece que o cara tem um brinco no nariz, velho, olha o cabelo dele, mano, pô, acho que só seria uma pessoa com cabelo desse na rua, que massa que seria, olha o cabelo desse cara, mano, o cabelo dele é maior que a cabeça, tipo, show de bola, ah, que droga, velho, pega, 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 pô, não pegou, cara, ah, tá, mas já tá quase, nossa, Agora é isso! Bom, galera, é, eu também estou com uma meta de chegar aos 10 mil inscritos até o dia 15 do mês que vem, que o mês que vem é junho, eu peço ajuda aí pra vocês, compartilhem nossos vídeos aí nas redes sociais pra ajudar, ajudar bastante, e também eu vou tá trazendo vídeos eu tocando guitarra aí, porque eu sou um guitarista, eu sou muito bom, eu sou profissional, mas dá pra trazer uns covers legais aí pra vocês, eu espero que vocês curtam também. E aquele negócio, eu gosto do bom e velho rock and roll, comecei jogando Guitar Hero 3, Guitar Hero anos 80, e aí eu passei pra guitarra e pro violão. Bom, galera, é isso, espero que vocês, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa música, eu errei bastante, né, que eu já vinha falando, nos próximos vídeos eu vou tá trazendo, quando ficar mais quente aqui o clima aqui no Paraná, eu vou estar trazendo vídeos melhores pra vocês, eu tocando a música melhor, acertando mais notas. Então é isso, galera, muito obrigado pela sua participação aqui no vídeo, deixa aquele gostei pra ajudar, adiciona o vídeo a sua bonita, isso ajuda bastante, vocês não fazem ideia de como vocês ajudam a gente nisso. Então é isso, até o próximo vídeo. Tô gripado mesmo, hein? Tchau.